Se o mundo é meu, sou eu quem faço as regras Se o sonho é meu, a ousadia me completar O começo nunca é o fim Você ainda vai, vai ouvir falar de mim Você ainda vai, vai ouvir falar de mim Você ainda vai, vai ouvir falar de mim Indestrutível, é assim que eu sou Indestrutível, eu sou todo amor Indestrutível, é minha verdade Maior que eu, é minha força de vontade Indestrutível, é assim que eu sou Indestrutível, eu sou todo amor Indestrutível, é minha verdade Maior que eu, é minha força de vontade O começo nunca é o fim Você ainda vai, vai ouvir falar de mim Você ainda vai, vai ouvir falar de mim Você ainda vai, vai ouvir falar de mim Indestrutível, é assim que eu sou Indestrutível, eu sou todo amor Indestrutível, é minha verdade Maior que eu, é minha força de vontade Indestrutível, é assim que eu sou Indestrutível, eu sou todo amor Indestrutível, é minha verdade Maior que eu, é minha força de vontade Indestrutível, 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 eu sou todo amor 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.